Muito bom dia a todos, deu uma atrasadinha por problemas técnicos, mas vamos começar agradecer a presença de vocês, daqueles que estão nos auxiliando sempre, seja presentemente seja em oração, então que a gente possa adquirir bastantes ensinamentos do que o espírito do Hamed, através da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, nos trouxe através desse belíssimo livro, As Dores da Alma, que traz bastante reflexões em torno das coisas do dia a dia que precisamos trabalhar, dos nossos vícios, principalmente, até ele comenta a questão dos pecados, mas como aqui na doutrina espírita não falamos dessa forma, mas a gente entende o tanto que precisamos olhar com carinho para tudo que acontece em relação a esses desvios morais que a gente ainda acaba cometendo nessa nossa estrada evolutiva aí. Então hoje vamos falar do segundo parte, que é o Orgulho, segundo capítulo. Mês passado a Fabiana falou sobre crueldade, nós vamos fazer esse intercâmbio aí alternadamente, falando, e acredito que vai ser muito proveitoso toda essa análise fantástica desse livro. Então vamos lá, vamos passar então o slide. Eu vou trazer os três primeiros slides falando da introdução do livro. Por quê? Muda aí fazendo favor. A introdução, ela tem vários aspectos importantes que a gente não pode esquecer. E principalmente nesse capítulo referente ao orgulho, é muito importante. Então vamos trazer esse primeiro ensinamento que tem escrito para nós. Estamos cientes que integramos a falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, tão sujeito a enganos como qualquer outro. Temos também consciência de que somos uma alma que leva ao alto o arxote iluminado, a chama iluminada de Jesus Cristo, por compaixão nos concedeu a graça de carregar, a tocha iluminada, para que iluminássemos a nós mesmos. Olha que interessante. Então ele já comenta que é para iluminar a nós, não iluminar o outro. Às vezes a gente nessa intenção tão grande que às vezes buscamos de tentar auxiliar o próximo, numa intenção, uma busca incessante de querer ajudar, mas muitas vezes esquecemos desse detalhe fabuloso que é iluminar a nós mesmos primeiramente. Por quê? A fim de conhecer as nossas faltas e superá-las, realizar o serviço de autodescobrimento. Esse é o mais importante trabalho que nós temos. Nós devemos sim fazer o papel de auxiliar o próximo dentro do que nos cabe, daquilo que a gente tem essa capacidade. Mas primeiramente não devemos esquecer que sem esse autodescobrimento, sem esse olhar para nós interior, a gente nunca vai conseguir auxiliar da maneira mais adequada. Na atualidade, as religiões austeras ou intransigentes proclamam ainda o pecado em altas vozes. Estão aqui, olha que interessante já colocando, né? O pecado em altas vozes, né? Já fica clamando para todo mundo. Julgando as atitudes e as ações como um radicalismo irracional e posicionando-se com uma certeza absoluta sobre o que é bom ou mal, certo ou errado. Então vamos lá. Já que a gente está falando de orgulho, de cuidados, né? Para não ficar nesses julgamentos, que a gente vai ficar comentando isso com frequência hoje, vamos olhar agora para nós, né? Não vamos falar a questão dos pecados, né? De falar das religiões em si, de falar de uma, que uma está certa, a outra está errada. Vamos olhar para nós como espíritas, vamos olhar para nós como cada instituição espírita presente nas cidades. O que nós estamos fazendo no dia a dia para que a gente não fique com uma certeza absoluta do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Porque muitas vezes nós mesmos acabamos julgando as pessoas próximas de nós, outras instituições. E aí a gente até extrapola, né? Falando até de outras religiões. Então esse é o momento que devemos olhar para nós de como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia. Estamos ali para falar mal dos outros? Estamos ali para condenar tal religião, tal pessoa, que ainda não adquiriu a capacidade de compreensão ainda naquele momento? Então é muito importante que nós, espíritas, façamos esse olhar. Todos vocês que estão assistindo, todos vocês que têm oportunidade de estar com alguém ao lado, de conhecer alguém, que às vezes você deixa essa mensagem. Ah, mas por que você está tão alfinetando a outra pessoa? Por que você está tão julgando aquela situação como certo e errado? E, para terminar a introdução... Muda aí, vai aí, fazer um favor. As pessoas tendem a condenar e a punir, esquecendo-se de que todos somos alunos. Eu fiz questão de frisar isso aí. Todos somos alunos. Não é porque eu estou aqui hoje como palestrante, falando com vocês, que eu não estou aprendendo. Não é porque aquela pessoa que tem 30 anos de doutrina, 50 anos de doutrina, também não seja aluno. Todos nós somos alunos. Todos nós estamos aprendendo naquilo que conseguimos neste momento. Naquilo que estamos prontos neste momento. Então, quando a gente fala, nossa, eu já estou bem na estrada, eu já conheço muito do Espiritismo. Ou seja, a gente já começa a debater o orgulho em nós. Nossa, é, eu já sei muito. Quando você acha que sabe muito, você acha que você consegue já ensinar os outros. Opa, deixa eu educar aquele ali que ele está deseducado na doutrina. Deixa eu dar aquela doutrinada, né? Aí pega o evangelho e, paf, como se fosse assim que resolvesse. E não é dessa forma. Todos nós, por mais que tenhamos essa experiência, a gente está aprendendo. Eu, inclusive, tive um aprendizado, há um mês passado, algo grandioso que está servindo no meu próprio atendimento da fluidoterapia. Então, a gente está sempre aprendendo. A gente não pode achar que, nossa, agora eu já sei, já domino, né? É igual, às vezes, até um próprio profissional. Nossa, eu já sei, eu domino. Um advogado, um médico, aliás, parabéns aos médicos pelo dia de hoje. Então, você acha que você está dominando. Mas não, todos nós estamos aprendendo. Não malfeitores na escola da vida. Que as dores da alma são as educadoras. Então, a gente fica condenando muito as situações que a gente passa. A gente fica se cobrando demais. Então, é essa cobrança que, às vezes, a gente acaba se perdendo. Então, tudo que acontece para nós, que eu vou comentar mais à frente, principalmente a questão dos sofrimentos, são formas de educar a gente. Para a gente olhar para aquilo e falar, opa, eu não estou fazendo da maneira adequada. Eu preciso mudar o meu ponto de vista. E por que não? Por que sentir vergonha de mudar o ponto de vista, a análise? Porque a gente está amadurecendo. A gente, às vezes, fica naquela, não, eu não mudo, né? Como se fosse aquela coisa rígida. Não, eu não posso mudar porque as pessoas vão falar que eu sou fraco. Que existe muito isso hoje em dia. Você, às vezes, muda de opinião para uma coisa que você acreditava, mas agora você tem outra percepção. Não, mas você é fraco. Em casa, com as coisas, principalmente, infelizmente, a gente tem que comentar esses assuntos sobre esse machismo extremo que acontece, essa violência contra a mulher que acontece. Não, você tem que fazer sim, porque eu estou mandando, eu que mando em casa. Então, a gente tem que olhar tudo para isso. E por que não falar aqui? Por que não a gente debater isso? A gente não tem que ficar tampando o sol com a peneira. A gente tem que olhar com muito carinho para isso. Então, são educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Não é fácil vencermos os nossos obstáculos, os nossos problemas íntimos. Mas, vamos lá. Passo a passo, tentando conquistar isso aí para melhorar. Então, vamos entrar, propriamente dito, no capítulo agora. Vamos lá. Ele traz assim para nós o Ramete. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Então, as palavrinhas que eu sempre comento nas palestras, é que a gente tem que estar atento. O que ele diz lá? É uma atitude sempre inadequada. Então, vamos supor que a gente está lá caminhando ou até entra em um local. Nossa, eu sou o domino, eu sou o cara, sou o fantástico. Aí, aquele lá que está aprendendo, você passa e nem olha na cara. Não é aquelas pessoas que, às vezes, elas são distraídas. Tem aquelas pessoas que são distraídas, mas tem aquelas que fazem, porque se acham a última bolacha do pacote. Então, elas passam e desprezam. A própria questão daquelas moradores de rua, às vezes, passa como se eles não fossem ninguém. Passa por eles ali, não fala nem um bom dia, um oi. Quantos ali, às vezes, precisam só um bom dia, boa noite, ficam com Deus. Coisas simples. Desde quando isso vai perder a nossa dignidade? Nem um pouco. Então, esse desprezo é horrível. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. Então, aí a gente vai... Tem vários exemplos. Hoje, a gente pode citar várias coisas, mas vamos citar. É uma coisa que, às vezes, acontece. A gente vê muito até nas mídias, né? Quem você pensa que é? Ou seja, não, eu sou o cara, então, quem você pensa que é para dialogar comigo? Quem você pensa que é para fazer esse tipo de coisa? Então, a gente já está se colocando num patamar acima. Como se nós fôssemos algo tão grandioso assim. E a gente vai sempre falando do mestre, quando que o mestre fez isso? Em nenhum momento na vida dele. As pessoas mais caridosas que passaram já encarnadas na Terra, quando elas fizeram isso? Nem uma vez. Então, a gente tem que tomar essas pessoas como parâmetro e não sair dessa torre, desse castelo de arrogância que a gente tem. Pode mudar aí, vai. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam ao princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como o defendem energicamente. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado. Porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar. Olha aqui o que ele coloca. Manipular e dominar. E assim se sintam ocupando uma posição inquestionável de autoridade. Nós tivemos a educação dos nossos pais, que tiveram a educação dos pais deles, e assim sucessivamente. Nós viemos trazendo, com o decorrer das encarnações, todo esse processo educacional. Tudo que a gente vê. Só que, ao mesmo tempo que a gente traz, a gente vai aprendendo coisas novas. A gente vai olhando de maneira diferente. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Senão, tudo ia ficar na mesma. Todos esses ensinamentos iam ser sempre a mesma coisa. Então, se a gente está evoluindo, é porque esses ensinamentos estão mudando, é porque a gente também está evoluindo e está acompanhando isso aí. Então, quando a gente chega no nosso lar, fala, não, em casa aqui funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito. Sim, nós devemos, lógico, a gente tem uma orientação. A gente gostaria que fizesse desse jeito. Porque é a educação que cada um de vocês, eu tenho, cada um de nós temos. Mas, quando a gente começa a extrapolar isso aí, achando que tudo que acontece, daquilo que a gente acredita, tem que ser em todos os locais. Então, eu sou muito rígido. Eu gosto muito da disciplina, de ser certinho, chego no horário. Aí, o outro lá, o funcionário, não chega no horário. Mas eu sou o patrão? Não, eu sou funcionário também. Quem tem que se ver com o funcionário é o patrão, não sou eu. Então, aquilo, a gente já começa a mudar, não, mas eu estou certo porque, não, eu gosto, eu tenho que ficar feliz que essa é a maneira de eu me apresentar. Cada um tem a sua maneira. Mas, como a gente começa a projetar isso aí numa outra pessoa, o que é certo ou errado, e falar, nossa, você não está fazendo isso, você está agindo errado. Então, a gente está usando os nossos parâmetros em todos os locais, em todos os lugares. Então, é como se nós fôssemos as pessoas mais corretas do mundo. E quem? Quem não erra é que atira a primeira pedra. Quem que não erra de nós? Todos nós cometemos atos falhos. Pisamos na bola de vez em quando. Então, quando a gente começa, e é engraçado, se vocês perceberem no dia a dia, como a justiça divina, vamos dizer assim, é fantástica. Sempre que a gente começa a acusar uma pessoa demais, fala, nossa, julgar, sempre a gente comete um erro. Eu comecei a perceber isso comigo, com o decorrer dos anos, e achei muito impressionante. Toda vez que eu começava a analisar demais, às vezes, uma pessoa, eu ia lá, dava um escorregão. Ou seja, é para mostrar para nós, falar assim, opa, algo está errado. Então, a maneira como eu estou vendo está errada. Então, eu preciso mudar isso aí. Pode mudar. Talvez não entendemos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. Todos fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. A cada instante, estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Isso é muito importante. Cada ato nosso, cada pensamento nosso, afeta tudo isso aqui. Então, às vezes, achamos que afetamos só ali o nosso meio familiar, que às vezes a gente está lá, às vezes, acabrunhado com uma coisa, a gente está estressado por outra. Mas, no final das contas, é a comunidade. A pessoa, o vizinho, olha você com a cara já emburrada, uma cara de mau humor. Ele vai absorver isso. Ele pode até se proteger e continuar, ele não incomodá-lo. Mas, quantas pessoas a gente percebe que chega até nós e fala, nossa, eu sou muito sensível às pessoas, eu chego, eu absorvo. Quantos de nós também começamos assim, ainda que não tivemos a oportunidade de nos protegermos o suficiente. Então, a gente acaba absorvendo. Então, o nosso meio, a nossa maneira de estar na comunidade, afeta o todo. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. E isso é um tema que é muito complicado, né? A gente ainda fala muito de amor, só que a gente fala tanto de amor, só que a gente esquece respeito e aceitação. Não, mas eu amo, mas eu amo. Só que na hora do vamos ver, a gente esquece muitas vezes o respeito e a aceitação. E quando a gente esquece isso, a gente acaba deixando de amar. Então, é muito importante essas reflexões. Eu aceito a outra pessoa como ela é? Não. Eu nunca vou aceitar que meu filho seja um homossexual. Eu nunca. Então, a gente, nosso castelo de orgulho, vai perdendo a aceitação, vai desrespeitando, vai perdendo o respeito, porque vai entrando no ambiente do outro, né? Querendo coordenar, você tem que fazer isso, ó, você tem que fazer isso e não fizer, né? E a gente fala, porque todos nós temos uma pontinha disso, né? São detalhes, né? Às vezes a gente, né, quem gosta muito das coisas perfeccionistas, né, sofre demais com isso, né? Você vê que eu tô arrumando o papel. Então, vamos supor que eu deixo ele tudo certinho aqui. Tudo bonitinho. Se eu deixar ele virado aqui, ó, aquilo já me incomoda. Só que é eu que tô arrumando. Mas se a outra pessoa vem e ela gosta de deixar dessa forma, por que que eu tenho que ir lá nas coisas dela e falar, não, você tem que fazer isso? Cada um tem a sua maneira de organizar, de deixar daquilo. Então, a gente começa a misturar muito as coisas. E quando a gente é tão rígido, assim, nesse ato perfeccionista em excesso, a gente sofre demais. E a gente não só sofre, mas a gente faz o outro sofrer. Então, olha como tudo tá interligado na vida. Foi não, vai ter que mudar aí mesmo. Uma coisa muito importante nesse livro, quem não leu, que a gente convida todos para lerem, é que o Hamed, ele vai trazendo, em todo o capítulo, uma questão ou duas de O Livro dos Espíritos. Por quê? Isso é importante a gente estar sempre comentando aqui. Esses livros têm um conteúdo fantástico. Só que nada mais são do que já foi trazido por Kardec atrás de nós. Vamos dizer assim que a gente pega, como se pegasse o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, o Céu e o Inferno, e a gente fosse pegando cada parte ali e tentando se ajustar, complementar. Mas tudo está ali no Livro dos Espíritos e na própria codificação. Então, questão 559. Também desempenha função útil no universo os Espíritos inferiores e imperfeitos? Resposta dos Espíritos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como arquiteto? Aí que vai, né, aquela situação. Voltamos, né, nos castelinhos de orgulho. Ah, mas ele é pedreiro, servente, aquele auxiliar ainda. Não, eu sou arquiteto, sou formado. Então, se não tivesse eles, como seria construído? Então, a gente tem que perceber que todos têm o seu papel. Todos são importantes. Não importa a escala de importância disso. O que vale é a importância. Só que nós, às vezes, somos isso. A gente mede, né, a escala de importância. Então, a gente pega, né, currículos e currículos, né. Nossa, formado em tal, PhD, que não sei o que lá. Mas, às vezes, a pessoa não consegue ser humana. Às vezes, a pessoa, né, ela tem uma capacidade intelectual fenomenal. Mas, ela não consegue ser humana. Não consegue ter esse olhar para o próximo. Então, vale muito essa reflexão para tudo. Quantas pessoas simples, né, na maneira de falar. Que, às vezes, não tem nem instrução. Minha mãe, meu pai não tiveram instrução suficiente. Mas, conseguiram formar os três filhos. Mas, eles têm, né, aquela capacidade de fazer acontecer da maneira deles. Mas, infelizmente, hoje, né, a gente ainda é medido, né. Ah, você tem isso? Nossa, então, você tem que ter um nível maior. Então, essa escala, né, que a gente traz para o nosso dia a dia, como encarnado. A gente precisa revê-la. Não que um bom profissional não deva ser pago por isso. Não é essa a questão. Tá, gente? A questão é desvalorização das pessoas. Como a gente, né, às vezes, humilha as pessoas. Só porque elas são simples. Só porque, às vezes, elas não têm escolaridade. Né. Às vezes, a gente fica, né, principalmente no Facebook, né, nas redes. A pessoa não escreve adequado. E a gente fica, nossa, como é que escreve, né, não sabe escrever. A gente sabe a escolaridade da pessoa. A gente não sabe a escolaridade dela. Até que nível ela atingiu. Então, a gente, né, vive muito nesses julgamentos. E esses julgamentos só servem para a gente se perder. E algumas coisas eu trouxe aqui do momento espírita de 2011, que falava sobre a humildade, né. Que a gente vai falar, a gente está falando do orgulho, mas, lógico, a gente não pode deixar de falar da humildade, né. Mas, é uma coisa interessante, né, alguns exemplos, né. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Né. É, como se fosse assim, né. A gente erra, vamos comentar do trabalho, né. A gente erra no trabalho. Em vez da gente falar que cometeu, não, eu errei mesmo. Eu vou procurar não errar mais. A gente começa a pedir, é, dar desculpa, né. Não, aquele cara me chamou atenção lá, eu fiquei perdido e eu acabei errando aqui por causa dele. Então, a gente começa a dar desculpa como se o outro fizesse. E não admite os nossos próprios erros. Então, isso é muito interessante de ver. O humilde sempre faz algo a mais além da obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho, né. Aí fala, não, é isso que eu faço, né. Quando a gente tem aquela humildade, não, ó, eu faço isso. Não, eu consigo também, vou tentar ajudar ali, né. A gente tá aqui, o Ivaíra, a Cris, a gente sempre conversa disso. Sempre que tem alguma coisa, opa, eu vou ali e vou ajudar. Por quê? Não importa se a gente tem uma função aqui, né, na casa, de uma forma, de outra. Ah, não, eu só sirvo pra fazer isso. Não, gente. As funções, o que a gente pode ajudar, a gente tem que buscar. Independente de onde esteja, se é no lar, no trabalho, né. Qualquer situação. Ah, em casa, né. Ah, eu não ajudo a fazer limpeza de casa. Não, você acha que eu vou fazer uma coisa dessa? Né. Eu não, eu vou ser sincero pra vocês, né. Um comentário particular, eu não gosto de lavar louça, mas tem hora que a gente acaba ainda, não tem jeito. Então, nem sempre a gente faz o que gosta. Só que quando a gente se propõe a fazer algo pra ajudar alguém, de coração, né. Tudo transforma, o ambiente se transforma, nós nos transformamos. A prisão do orgulho. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa. E com arrogância, nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. E uma coisa, assim, que eu particularmente, né, aprendi, e acredito que todos nós vamos aprendendo ao longo do tempo, é que às vezes a gente fica numa intenção, aquela pessoa, ela tem que seguir os mesmos passos que eu segui. Ah, eu estudei, fiz a faculdade, formei, né. Eu formei, ah, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo, e você já começa, né. Ainda mais hoje em dia, nesse mundo caótico, né, de muitas informações, né. Quantas lives, né, quantas informações vão chegando, o WhatsApp, aquele monte de fake news danada. Então, você vem com aquele monte de informações, você já começa, né, a mexer a sua cabeça. Mas a gente vai querendo exigir da outra pessoa. Quando a gente deixa ela, no tempo dela, e vê o que ela realmente necessita, é o passo maior que a gente dá. Nisso eu vou trazer uma passagem do Velho Testamento, Eclesiastes. Achei muito interessante, quando eu vi um vídeo, o Jack Darça falando. Olha que legal. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer. Tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, e tempo de curar. Tempo de derrubar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir. Tempo de prantear, e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, agora hoje difícil. E tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, e tempo de perder. Tempo de guardar, e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, e tempo de cozer. Tempo de estar calado, e tempo de falar. Tempo de amar, e tempo de odiar. Tempo de guerra, e tempo de paz. Olha que lindo isso. Porque, cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua trajetória. Por isso, podemos agir no processo de formação e progresso das criaturas. É muito importante isso. Do nosso autodescobrimento, e de poder ajudar as criaturas. Seja elas, e isso é interessante, as criaturas, sejam elas quem forem. Os próprios animais, a natureza, hoje estão em pauta. Devemos ajudar tudo. Nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. Aí que está a dificuldade. Porque aqui ele diz, nunca forçar o processo. Mas a gente teima, a gente é teimoso demais. Eu quero dar aquela forçadinha. Vamos, você vai na marra. E às vezes a pessoa não está pronta para isso. Eu até brinco aqui, sempre quando eu falo. Seu Ademar falou, você tem que fazer palestra, você já está pronto. Tem não, falou que eu estava pronto. E eu falei, não, não, não. Demorou dois anos quando ele falou a primeira vez. E foi muito importante. Porque aí eu achei, naquele momento, que eu tinha capacidade. Então, foi natural. Vocês percebem que quando é natural, é gostoso. É fantástico. Mas quando a gente força uma situação, normalmente a gente não obtém o auxílio desejado. Pode mudar aí. Nunca nos esqueçamos de que a vida sempre agirá em nosso benefício. Quer nos setores da solidão, quer no de muitas companhias. Ou seja, entre encontros e desencontros e reencontros. A aflição também é um benefício. Todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizagem. Foi aquilo que no começo eu tinha comentado, a questão das dores da alma, do sofrimento. Então, a gente acontece um sofrimento e a gente, nossa, agora eu estou perdido, acabou. Não. É um aprendizado. É conhecimento. Conhecimento, tudo é útil. Não está sendo falado aqui, tudo é útil. Tudo é um aprendizado. Extremamente útil. Então, eu sempre cito a questão. Até meu filho estava esse dia falando. Ah, mas por que eu tenho que aprender isso? O que eu vou usar? Que seja em um momento da sua vida. Que seja a prova que você precisa da nota. Você foi útil para você em algum momento. Então, voltamos naquela coisa de mensurar. Nossa, aquilo tem que ser útil porque eu tenho que aplicar em todo momento. Não. Certas coisas são úteis para cada situação. Só que a gente tem que ver que tudo é útil no nosso aprendizado. Não, eu não preciso aprender isso aí. Aí é a nossa arrogância. Para que eu tenho que saber isso? Não, eu não preciso. Para que eu tenho que entrar na internet para ver algo de entender sobre a própria política, sobre o próprio sistema planetário, a natureza, como funciona? Isso não vai servir de nada. Tudo é útil. Tudo é aprendizado. Que quando desencarnarmos, esse aprendizado vai persistir. Vai estar lá impregnado em nós. Lá nós aprendemos também. Mas por que a gente deixa essa oportunidade aqui tão fácil, tão presente em nós, e a gente deixa se esvair por aí? As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo. Novamente, educativo. Então, educação. A gente pensa que é só o respeitar. Não. Educação de nós estarmos aprendendo todo momento com isso, com as dificuldades. Mesmo que as vejamos agora como castigo ou punição, mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente os produtos de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Só que a gente, às vezes, fala, não, eu não sou limitado. Nós temos, todos temos uma limitação de compreensão daquilo que a gente está proposto a cada encarnação. Imagine, você acha que a gente vai estar encarnado aqui, vai estar aqui para conhecer tudo, saber de tudo? Nós não íamos conseguir. Por isso, precisamos de várias encarnações para estar sempre aprendendo. Então, a gente tem esse estado limitado. Mas, vamos buscar a compreensão e o discernimento disso, de tudo o que acontece. E como a gente pode analisar isso sobre esse prisma? Opa, me equivoquei aqui. Acho que vou ter que analisar de maneira diferente para não fazer assim mais. Mas, esse tempo que, às vezes, a gente acha que é um tempo perdido, não é tempo perdido, é um tempo ganho. A gente está ganhando tempo, porque a gente está olhando para isso com carinho, analisando. E, justamente, o maior significado que é essa mudança interna, tão necessária em nós. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas. Então, nos tempos de Facebook e Instagram, não precisa de muitos seguidores para isso. Mas, simplesmente, fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio gria. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos. Senso, emoções e sentimentos. E passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar no progresso espiritual dos outros. Quantos chegam a nós, independente se é aqui na casa espírita, se é num templo evangélico, se não é a igreja católica, buscando ajuda, auxílio. Quantos que chegam a nós, em qualquer setor do nosso dia a dia, buscando esse auxílio. Então, é o momento de a gente olhar para essas emoções que todos nós transbordamos, esses sentimentos que tem em nós, que a gente precisa compreender. Vivemos essa era hoje emocional que é justamente para compreendermos. Está aberto isso em nós. Se a gente voltasse há muitos séculos atrás, a gente não poderia ter essas emoções, soltar essas emoções que a gente sente hoje. Ainda hoje, mesmo assim melhor, às vezes as pessoas comentam. Você não pode sentir raiva. A raiva é uma emoção que mostra que ainda a gente precisa ser trabalhada. Então, a gente começa a condenar, a gente não deixa pôr para fora aquilo que existe em nós. Aí é a hora que a gente joga para o inconsciente, para debaixo do tapete, só que uma hora mais cedo ou mais tarde, ela vem e aflora. Então, a questão é, olhe com carinho. Olhe para os seus sentimentos com carinho. Hoje você não está bem. Hoje, às vezes, você se sente desiludido por alguma situação. Olhe para isso por carinho. O porquê disso está acontecendo. Busque o auxílio sempre. Se você consegue, quer buscar o seu auxílio, por exemplo, na casa espírita, nós temos o atendimento fraterno online. Até a gente voltar no presencial, a gente está tendo essa atividade. Você quer um auxílio? Quer conversar? Quantas pessoas do CVV auxiliam as pessoas diariamente? Busque o auxílio. Ah, mas eu quero conversar com um amigo. Que seja o amigo. Busque para poder compreender aquilo que está. Porque, às vezes, a pessoa consegue te ajudar nesse auxílio. Não que ela vá indicar, né? Ah, você tem que fazer isso? Não. Mas ali, com aquele olhar fraterno, ela vai conseguir fazer que você visualize. Porque a visão tem que ser a partir de nós. Nós que temos que olhar e falar, opa, verdade. Não tinha olhado sobre esse prisma? Não tinha olhado dessa forma? Aí a gente dá passos muito vantajosos no nosso progresso. Eu gostaria que vocês... Eu vou dar uma adiantada... É, não vou atrasar muito vocês, porque a gente começou atrasado. Está quase acabando. Mas queria que vocês olhassem com muito carinho essa imagem. E eu vou conversando com vocês o que está escrito. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Quando eu vi essa imagem e vi o que estava escrito no livro que o Ramed trouxe, eu achei que foi de uma coalizão fantástica tudo. Você vê ali. Você pega, às vezes, um deserto, um asfalto, que não tem nada ali, tudo às vezes morto. Aparentemente, nasce uma flor, nasce uma vegetação. Então, quando a gente vê em nós só um deserto, no caso, por exemplo, do orgulho, que a gente não consegue olhar nada além daquilo que existe em nós, a gente não consegue ver mudança. A gente não consegue ver a lei natural que existe em nós. Então, a gente deixa de ter esse olhar interno e olha só o externo. Mas quando a gente vê o que brota em nós, porque todos, sem exceção, até aquele indivíduo que pode ter praticado as maiores atrocidades dentro dele, existe a lei natural que vai fazer brotar, que vai fazer com que ele evolua no tempo dele, não no nosso tempo. Então, quando a gente consegue, tem essa habilidade, porque é amadurecimento espiritual. É de cada um. O meu é diferente do Ivaer, que é diferente da Cris, que é diferente de vocês aí. Todos nós temos esse amadurecimento diferenciado, porque somos únicos, somos singulares. Então, a gente tem que parar com esse negócio, ah, ele tem que fazer igual eu, ah, tem que ser ele, tem que evoluir junto comigo. Não, cada um está no seu processo. E quando a gente vê brotar isso aqui, é fabuloso. Quando a gente pega uma pessoa alcoólatra, que não consegue visualizar, porque quando ele está com esse orgulho, você pode chegar para ele e falar, não, você está extrapolando, você está exagerando? Não. Eu sei o que eu dou conta. Eu sei me cuidar. Não precisa ninguém falar o que eu estou fazendo. Enquanto não abaixar essa máscara do orgulho dele, de achar que ele compreende tudo, que ele dá conta da situação que ele está, ele não vai mudar. E nós, por mais que queremos auxiliar, também não vão conseguir mudar, porque é ele que precisa dar o primeiro passo. Quando ele olha e fala, opa, alguma coisa está errada. começou a brotar dentro dele a lei natural, essa lei de amor que Deus está em nós. então, aí ele começa a dar os primeiros passos. Então, primeiro brota uma florzinha lá no meio daquele deserto, do asfalto, e depois vai brotando mais. Porque é isso, cada um vai brotando a sua semente, a sua flor, com aquilo que lhe cabe, com aquele processo, daquele tempo. Às vezes hoje, como pais, pegando os adolescentes hoje, é tão difícil. Às vezes a gente se pega, fala assim, nossa, eu quero fazer isso, mas, a gente também já teve naquele momento de adolescência, a gente teve naquele também momento de dificuldade, só que às vezes a gente também quer se apressar, é isso que às vezes a gente acaba se perdendo, como pais, como educadores, em qualquer situação. Então, são esses olhares que a gente tem que olhar, opa, dei uma escorregada, acho que dessa forma que eu estou fazendo, não está surtindo efeito. É hora de modificar. E quando a gente vai modificando, a gente vê que esse processo vai sendo cada vez mais maduro. O mestre entendia que se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-los. Que é justamente o exemplo que eu acabei de comentar do, do alcoólatra, quando a gente, às vezes você fala, você tem que parar, você tem que, aí que potencializa mais. Nunca usava de força e de imposição, mas de uma técnica para pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, senhor. E disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai, te não peques mais. Não censurou ou criticou a atitude inadequada, mas propiciou o desenvolvimento da autoconfiança, para que ela encontrasse por si mesma, seus valores internos. Então, é isso que o mestre trouxe para nós, para desenvolvermos nossos valores internos. e esse valor interno, essa virtude, que é justamente a humildade, que é justamente o oposto do orgulho que ainda é presente em nós. humildade vem de humus, palavra origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Então, quando a gente deixa brotar essa semente em nós, é algo fabuloso. Ela cresce. Mas se a gente não tiver esse, deixar esse, esse é a nossa terra infértil, ela não vai brotar. Mas por que, né, desistir? Temos essa encarnação, temos outras, mas como eu sempre comento, a gente tem essa encarnação em mãos. vamos aproveitá-la, não vamos deixá-la para depois. O momento é agora, o momento é já. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E para terminar, pelo menos os slides, eu trouxe essa passagem de Romanos, justamente sobre a humildade. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, somos membros um dos outros. olha que profundo isso, que sirva para a nossa reflexão de hoje, desse capítulo, justamente sobre orgulho, mas que devemos olhar para essa nossa virtude, talvez um pouco deixada de lado, mas que é a humildade, que todos nós temos ela em potencial, que devemos trabalhá-la, lapidá-la cada vez mais, para que a gente consiga, então, dar um passo a mais. Não ficar naquela ilusão, às vezes, nossa, ai, eu consegui ser humilde em vários aspectos, ó, o nosso lar está me esperando. Não, isso não é humildade. humildade de estar sempre apto a fazer o que for necessário. Para isso, temos, né, nosso querido Chico, como parâmetro, também, dessas virtudes. Até, eu sei que já está meio tarde, mas, vou, ver se eu lembro de um caso dele, contando, que uma pessoa estava passando mal do círculo próximo, e ele e o irmão saíram para buscar uma erva num local, né, difícil acesso, e levaram um cão com ele. E nesse percurso, eles começaram a falar das pessoas, ah, aquele fulano não serve, aquele fulano não sei o que é lá, aí, apareceu o espírito Dona Maria, Mãe, Mãe de Deus, falando que todo mundo é útil, que todo mundo é necessário, trazendo uma orientação espiritual da humildade para eles. Aí, eles conseguiram, né, já estava tarde da noite, eles conseguiram pegar a erva para levar até o irmão necessitado, só que eles se perderam no caminho, não sabia como ir. e eles tinham o cão, levaram o cão, soltaram o cão e o cão guiou eles. Então, nessa humildade de ver que ele aprendeu, né, que naquele momento ele aprendeu, que às vezes com coisas simples, né, com os próprios animais, com as plantas, com pessoas, a gente tem que respeitar cada uma, cada um no seu processo, que cada uma tenha sua utilidade. E quando a gente faz isso, a vida fica mais leve, fica mais tranquila, mais agradável de ser. E para terminar, então, nessa parte agradável, né, tão gostoso falar de humildade, eu pedi para a Elaine Bertone trazer uma poesia, a gente vai tentar fazer essa parceria sempre, porque acima de tudo, a gente tem que valorizar a arte, a música, todos os processos que traz benefícios para nós. Então, ela trouxe para mim uma poesia, humilde e humildade. A humildade é a irmã da sabedoria, coroa invisível dos iluminados, carrega consigo a verdadeira alegria daqueles que estão predestinados. É bênção de um espírito viajado, cuja bagagem muito nos inspira. O humilde é manso, pacífico e amado, porque sua paz nos contagia. A humildade não se ofende, não se irrita, não se vangloria. A energia negativa, ela transcende, pois não se abala com a ironia. O humilde é um constante aprendiz, jamais demonstra superioridade. Quem é humilde é natural, sem verniz e muito grato à vida, mesmo na diversidade. então meu agradecimento à Elaine por essa poesia para fechar o nosso assunto de hoje, que vocês possam acompanhar sempre a cada mês esse estudo desse livro, muito importante para a reflexão das nossas vidas. Espero que eu tenha transmitido aquilo que o Hamed procurou de alguma forma, da gente fazer essa análise. Então peço a vocês agora que fechem seus olhos, que mentalizem nosso querido Mestre Jesus, que mentalizem toda a espiritualidade neste momento para auxiliar a todos os benefícios concedidos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarceus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. perdoa Pai nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda a ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre. Que assim seja. que vocês tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. Fiquem com Deus.